Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, você que está aí do outro lado, para o que está fazendo e preste atenção nessa conversa que eu quero ter com você. Manaus está com um surto de sarampo e a forma mais segura e eficaz de proteger nossas crianças contra essa doença é com a vacinação. Todas as crianças de seis meses a menores de seis anos de idade devem tomar imediatamente a vacina, mesmo as que já tenham sido vacinadas. Levem as crianças a uma unidade de saúde e não se esqueçam da caderneta de vacinação. Avisem nas creches e escolas e reforcem a importância da vacinação. Lembrem-se que somente com a vacina elas estarão protegidas de verdade. O sarampo pode causar sequelas graves e até matar. Saiba mais em saúde.gov.br barra sarampo ou ligue 136. Ministério da Saúde na luta contra o sarampo. 11 horas e 23 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a senadora Vanessa Graziotin, que vai conversar conosco. Está no ar, está ainda passando aqui as algumas... Está conversando com o Ivan, é, senadora? Eu estou perguntando a data que dia é hoje. Ah, que dia é dia 16. Vamos lá logo com ela conversar aqui. Isso é culpa minha, que ela chega aqui, eu vou dizer uma coisa para você, a gente fica conversando conversa de menininha, fica fazendo conversa de meninidades. Aí eu acabo confundindo. Hoje é dia 16. Já falamos de sírio, já falamos de unha, já falamos de tudo. De unha, já perguntei cor de esmalte, é uma coisa aqui, viu? É assim, é conversa de meninidades. Aí a gente começa o programa e já entra no assunto sério. 11 horas e 24 minutos, um ótimo dia. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui nos nossos estúdios. E a gente começa conversando sobre a vitória da bancada amazonense lá no Congresso, no Senado, na votação que teve, onde foi derrubado o decreto presidencial do Michel Temer, que diminuía os nossos créditos dos concentrados. Aí veja, logo que o Michel Temer assinou esse decreto, e ele assinou na calada da noite, sem comunicar ninguém, nem governador do estado do Amazonas, nem a bancada, absolutamente ninguém. Querendo empurrar a goela abaixo da gente, né? Exatamente. Isso fez parte, Marcia, das medidas para buscar recursos para subvencionar a diminuição no valor do litro do óleo diesel. Ou seja, ele se comprometeu com os caminhoneiros em diminuir em 46 centavos o valor do litro do óleo diesel. Mas a população é que vai ter que pagar esse ônus dos 46 centavos. Então o que ele fez? Ele assinou várias medidas provisórias, assinou vários decretos, para buscar esses recursos, né? Então ele retirou o dinheiro do orçamento, e eu via você falar sobre segurança, retirou o dinheiro da segurança pública, da saúde, da educação, e também atingiu a Zona Franca de Manaus. Não é? Atingiu a Zona Franca de Manaus. Atingiu diretamente a Zona Franca de Manaus, com a decisão dos concentrados, e indiretamente todo o povo amazonense por causa da diminuição dos recursos. Eu estava conversando com a senhora porque nós precisamos ir, a gente é cidadão, né? Então a gente precisa ir à delegacia para tomar algumas providências, e a gente está vendo as delegacias numa situação precaríssima. Não tem funcionário para pegar depoimento. Os delegados estão trabalhando aos trancos e barrancos, então a nossa segurança precisa de atendimento imediato. E a gente vai falar sobre o BR319, eu vou lhe dizer como é que foi também a nossa audiência pública em Brasília. Mas enfim, ele atingiu diretamente a Zona Franca, no sentido que ele retirou, porque a diminuição, o aumento no valor do IPI significa retirar todo o incentivo fiscal do setor de bebidas e concentrados aqui da Zona Franca de Manaus. Em outras palavras, se não há incentivo fiscal, não há porque as indústrias continuarem aqui. Por isso a bancada toda se mobilizou. Desde a primeira hora, Márcia, que o decreto dele foi publicado, é que eu apresentei um projeto de decreto legislativo sustando, ou seja, suspendendo os efeitos do decreto presidencial. Por quê? Porque além de ser injusto para com a nossa região, além de tirar empregos e tudo mais, ele não poderia fazer isso. Porque a Zona Franca de Manaus é um modelo de exceção no sistema tributário brasileiro. Então ele não pode, por decreto, retirar os benefícios da Zona Franca de Manaus. E no primeiro momento, todos os demais colegas da bancada pediram que eu não apresentasse e que o Michel Temer teria uma solução. Só que a solução não veio. Não veio. Não veio. Aí todos se uniram em torno desse projeto. E votamos no Senado. E no Senado nós vencemos. O Michel Temer achava que não venceria, porque ele trabalhou muito mobilizando a bancada de apoio ao governo, muito, no sentido de não permitir a aprovação. Não, eu fiquei sabendo que ele trabalhou senadores para sair da sessão para não ter voto. Nós conseguimos a solidariedade da maior parte das bancadas, então ele usou a outra tática. Retira, não dá o coro suficiente. Mas nós garantimos, numa terça-feira cheia, garantimos o coro e ganhamos, e ganhamos com bastante larga margem de folga. E agora estamos já trabalhando na Câmara dos Deputados. Ou ele muda isso, ou nós vamos derrotar o projeto dele, esse decreto também, na Câmara dos Deputados. Agora aquilo que a gente dizia, Michel Temer no poder vai ser uma desgraça, gente. Ele está vindo, ele está assumindo o poder apenas para entregar o Brasil, privatizar as empresas públicas que ainda restam, retirar direitos dos trabalhadores e acabar com a Zona Franca. Esse é um exemplo. Nós sabemos que tantos outros virão, porque o papel da Receita Federal sempre foi contrário à Zona Franca, mas governos anteriores não ouviam a Zona Franca, porque, além dos números, o que o governante tem que ver é quanto que aquele projeto, e no caso a Zona Franca de Manaus, contribui para a nossa geração de empregos, contribui para o nosso desenvolvimento. E nós, infelizmente... E a manutenção da floresta. Exatamente. A gente viu que a Mata Atlântica foi destruída completamente. Não, e nós tivemos a oportunidade de mostrar. O Brasil é denunciado perante a Organização Mundial do Comércio por conta de várias leis de incentivos fiscais. Mas, em relação à Zona Franca, não. Em relação à Zona Franca, nós temos o reconhecimento internacional. Por quê? Porque é o modelo mais eficiente na preservação da floresta amazônica, que é algo que importa ao mundo inteiro. Porque, afinal de contas, a floresta amazônica, ela dita ainda o clima, o regime de chuvas e tudo mais. Você sabe que para o jornalista é muito difícil lidar com política, porque nós sempre temos que demonstrar um posicionamento apartidário. Mas, para mim, o presidente Michel Temer, e isso é unísono em todo o Brasil, ele fez do cargo dele, enquanto presidente, um balcão de negociação para não ser processado no STF, entregando cargos comissionados, entregando emendas parlamentares para poder negociar votos. Isso, para mim, é deplorável. Um político que precisa fazer isso é porque tem culpa no cartório. Exatamente. E aí, outra coisa, eu acho que isso não é uma questão de ser político ou não, é uma questão de ver as coisas. E isso cai a máscara daqueles que diziam assim, não, é para combater a corrupção. Então, não colocaram exatamente a raposa para cuidar do galinheiro. É isso que está acontecendo no Brasil. Isso, para mim, foi ridículo. Isso é lamentável. Mas vamos falar da BR-319. Como é que está a situação? Então, essa semana, muita coisa aconteceu. Coisas importantes e positivas. Uma delas foi a nossa vitória em relação à Zona Franca. E a outra é que nós realizamos uma audiência pública para tratar da BR-319. E um dos resultados da audiência pública foi que nós acordamos e aprovamos por unanimidade três requerimentos de convocação, Márcia, de três ministros. Ministro da Justiça, porque onde está ligada a FUNAI. Ministro do Meio Ambiente, onde está ligado o IBAMA. E ministro dos Transportes, onde a obra está vinculada diretamente. Porque há três anos, basicamente, é que nós sabemos que há uma única pendência. Que foi solicitado pelo IBAMA uma complementação dos estudos de impacto ambiental dessa feita para analisar o reflexo, o impacto sobre áreas indígenas demarcadas. Só daquele trecho que continua sem o asfaltamento. Exato, a 400 quilômetros. Só desse trecho de 400 quilômetros. Que os primeiros 150, 200 quilômetros já estão pavimentados e com a manutenção. E não há terra indígena que seja cortada pela BR-319. Entretanto, elas estão longes, mas eles acham que há impacto. Então, foi solicitado esse estudo de impacto ambiental. Só que eles estão há três anos para entregar. Enrolando esse estudo. Enrolando. E aí, a última desculpa do rapaz, que foi lá, um representante do presidente da FUNAI. Qual é a desculpa que eles deram? Que quando estava tudo certo para chamar a audiência com os povos indígenas das áreas demarcadas, o presidente assinou um outro decreto proibindo a compra de passagem aérea. Então, por causa disso, eles cancelaram. E por também não ter pessoal suficiente. Ou seja, o que acontece na segurança, acontece aí também. Esse é o reflexo da falência do Estado, gente. O modelo de administração pública está falindo. Exatamente. Um país que não deixa de pagar os juros, mas corta onde? Não é no servidor público. Ele corta no serviço público. Aquele que fala diretamente com a população na área da segurança, na área da saúde. Agora, o Congresso aprovou um sistema único de segurança pública. Tipo o SUS da saúde, foi aprovado de segurança pública. Mas precisa de dinheiro. Uma forma de padronizar toda essa atenção e integrar. Integrar, exatamente, integrar as polícias militares com as polícias civis dos Estados, da União, do Barça Municipal, tudo. Tudo, integrar tudo para que não haja duplicidade e assim com uma quantidade menor, um contingente menor de pessoas, possa desenvolver um bom trabalho. Só que precisa de dinheiro. O que eles fizeram? Michel Temer cortou da área do FIES, que é o financiamento do ensino superior para a juventude, para colocar na segurança pública. Ou seja, ele está tirando o jovem da universidade e colocando nos presídios. É isso que ele está fazendo, em outras palavras. Então, a BR-319 é isso. Nós, agora, quando o agosto voltar, a gente deve ter essa reunião com os ministros, porque nós já estamos no final. Então, o que nós queremos? Que o Instituto do Índio, que é a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, entregue esse estudo de impacto ambiental. E aí a gente sabe que não terá maiores problemas. E aí, sim, com esse estudo concluído, é que nós vamos poder ter a licença para o asfaltamento da BR-319. Que, para nós, isso é fundamental. E tem data para isso? Então, já era para ter sido entregue. Sim, mas a partir de agora, com essa pressão dos três ministros... Eu acho que até agora, até antes do final do ano, a FUNAI... Acho não, eu tenho certeza que é isso que nós vamos exigir. Porque tem que intensificar, né? A única coisa que falta é fazer audiência pública. Feita a audiência pública, a FUNAI, ou a empresa que desenvolve esse trabalho, já estará apta para entregar para o Instituto do Meio Ambiente esse trabalho. E como todos os demais já foram analisados, faltava apenas essa, por outro lado, o IBAMA só vai analisar esse estudo. Então, eu creio que daqui a dois, três meses, no mais tardar, a gente tem concluído o estudo de impacto ambiental. E aí, ó, mãos à obra, porque daí não vai mais ter desculpa. Aí não vai mais ter desculpa, porque não dá. A gente acompanhou que teve um ônibus que ficou sete dias com 16 pessoas dentro, ilhados nesse trecho da BR-319, estavam indo para Rio Preto da Eva num encontro religioso e ficaram passando fome, sede, uma agonia danada. Tem 16 anos, Márcia, que a gente luta pela recuperação dessa BR. Isso é um absurdo isso. 16 anos, isso contando de 2002 para cá, né? Vamos conversar sobre privatização? Então, Márcia, esse é um problema grave, né? Mas também eu acho que a gente já pode dizer que nós, devagarinho, mesmo em minoria no Congresso Nacional, a gente tem colhido algumas vitórias por parte da luta que a gente desenvolve de resistência a essa política, que não é uma política para melhorar a economia do Brasil. Pelo contrário, o desemprego, infelizmente, lamentavelmente, é crescente, mas é uma política que, eu repito, ela só serve para garantir os interesses dos grandes empresários e empresários estrangeiros. O exemplo está nisso aí. Ele vai tirar da Zona Franca? Nesse caso que nós estamos dizendo, ele quer, porque ele não vai, porque nós não vamos deixar. Mas ele quer tirar da Zona Franca para quê? Para entregar para o caixa da Shell, da Ipiranga e da própria Petrobras. Ele não chamou as empresas para dizer, olha, vocês têm condições de bancar quanto na diminuição do custo do óleo diesel? Ele chamou. Ele simplesmente está tirando dinheiro do povo para entregar no caixa dessas empresas. acreditam no negócio desse, mas está lá a medida provisória 838, que ele diz, o dinheiro todo que o governo arrecadará será repassado para as empresas importadoras, não é só as produtoras, não. Produtoras e importadoras de petróleo. Tenha santa paciência. Ou seja, compra petróleo de fora, em vez de produzir aqui, gerar emprego e renda aqui dentro do nosso país, está importante, está gerando emprego lá fora. E ainda vai pagar, vai subsidiar com o dinheiro público do povo brasileiro. A luz é a mesma coisa. Então, eles têm um projeto que tramita no Congresso, primeiro era uma medida provisória, eles não conseguiram, nós resistimos muito, eles não conseguiram aprovar a medida provisória, e em seguida ele assinou um projeto de lei em regime de urgência, que foi votado agora, antes do recesso na Câmara dos Deputados, e queriam votar no Senado, mas nós não permitimos. E aí contamos com o apoio da presidência, não, é absurdo, não dá para votar um projeto assim em dois, três dias. Nós precisamos de tempo para debater, porque o que eles querem é ajeitar a situação econômica dessas seis distribuidoras, entre elas a nossa Amazonas Energia, para que elas se tornem empresas atrativas e assim sejam privatizadas. Agora, veja bem, dizem, porque a gente não tem exatamente os números, até hoje eles não nos forneceram esses números, mas tudo indica que a dívida, Márcia, da Amazonas Energia, seja em torno de 20 bilhões de reais, a dívida. Então, o que eles querem? Aprovar uma lei para que essa dívida seja assumida pela União, ou Eletrobras, numa parte, a outra parte dela seja distribuída para ser paga pelos consumidores, ou seja, entrarão, será embutida na conta da luz. Para tornar uma empresa solvente, com ativo, sem nenhuma dívida, sem nenhuma dívida, e aí vende. Por quanto? 50 mil reais. 50 mil reais. Aí eles dizem o seguinte, quando a gente questiona, mas como que vai vender uma empresa que tem um patrimônio de mais de 15 bilhões de reais por 50 mil? 50 mil é menos do que um carro popular, é menos do que um carro, um carro, 50 mil, não são 50 milhões, não. 50 mil reais querem vender. Aí eles dizem o seguinte... E entregar tudo que foi construído pelo governo, tudo, tudo, tudo. As usinas, as torres, tudo para quem vier comprar a empresa. Não, mas é que a União não tem dinheiro para investir o que precisa ser investido na região. Então a empresa privada, ela terá a obrigação de investir. Só que eu pergunto, quem vai pagar a conta dela? Não, quem é que vai investir na energia para melhorar o abastecimento de energia em Apuí? Quem é que vai investir em Itacoatiara? Quem é que vai investir em Curituba, Maranhão? Não tem lucro. A única praça que dá lucro é Manaus. A única. Então a empresa ficaria aqui e o interior morreria míngua. Ou seja, o risco que nós vamos correr do apagão no interior é algo assim fenomenal. O programa Luz para Todos também estará em cheque. Palido, né? Estará em cheque porque o Luz para Todos não é só o investimento de levar o fio lá, de levar a energia. Mas o fornecimento. Mas é o fornecimento. O fornecimento, entendeu? Então é isso. Nós conseguimos. O leilão está marcado para o dia 26. Entramos com uma ação na Justiça do Amazonas. Outros estados também entraram. E foi na Justiça do Rio de Janeiro que nós conseguimos uma grande vitória. A Justiça Federal no Rio de Janeiro proibiu a realização do leilão. E a juíza aqui da cidade de Manaus, a juíza federal que deu o parecer em decorrência dessa ação no Rio de Janeiro e que já havia sido proferida uma decisão, ela encaminhou a nossa ação popular também para o Rio de Janeiro. Então, até então, a gente pode pelo menos comemorar que está suspensa a privatização. E a gente acha que até que aconteça as eleições, até que não entre um presidente legitimamente eleito, esse governo não pode continuar agindo da forma como está. E está se atropelando, né? Infelizmente. Está atropelando tudo, tirando tudo. A gente tem falado muito sobre a reforma trabalhista, né? Aqui, bastante. E a gente percebe... Eu tenho amigos advogados que estão arrasados, abalados com tudo isso. Sabe o que é? Aquele contrato de horista. As pessoas estão sendo demitidas, estão sendo contratadas por hora. Gente, isso é um absurdo. Então, o nosso grande desafio é tentar barrar tudo isso que está acontecendo, né? Porque conseguimos barrar, pelo menos temporariamente, a privatização da Eletrobras, conseguimos barrar a reforma da Previdência, mas se eles continuarem no poder, não tenha dúvida. O que eles querem fazer é acabar com a aposentadoria do povo brasileiro. E aí, temos que olhar quem é que colocou o Temer lá e quem é que manteve, como você disse, o Temer lá. É. 11 horas e 40 minutos. Muito obrigada, senadora, por ter vindo mais uma vez conversar sobre todos esses assuntos. É importante que todo mundo tenha em mente e esclarecidos os pontos que interferem diretamente na nossa geração de emprego e renda, na nossa qualidade de vida e toda a bancada amazonense no Senado está trabalhando para poder manter e ser representativo no nosso, representar todo o povo, todos os estados lá no Congresso. Muito obrigada por ter vindo hoje aqui. Obrigada, Márcia. Muito obrigada. Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, são 11 horas e 40 minutos. A gente vai trazer para você as informações da turista que ainda segue com o corpo dela, infelizmente, desaparecido lá em Presidente Figueiredo, né? É o oitavo dia já de buscas pelo corpo da turista que desapareceu depois de fazer uma selfie. E a gente está trazendo para você que está aí do outro lado imagens desse trabalho do corpo de bombeiros e de pessoas que estão tentando resgatar o corpo dela. Segundo informações preliminares, foi identificada uma área de pedra sob a cachoeira em que provavelmente seria o corpo da turista. Mas, infelizmente, devido à grande, à força, né? Da queda das águas, a gente, o corpo de bombeiros não consegue chegar a acessar aquele local. Lembrando que a turista tirou uma foto nesse local onde você está acompanhando que tem muitas placas indicando que é um local perigoso, um local de pedras lisas e que, inclusive, é bloqueado por uma corrente. Ela ultrapassou essa área da corrente para fazer uma foto e, infelizmente, caiu. Essa imagem que você está vendo aí agora são imagens da cachoeira logo nos primeiros dias em que ela desapareceu. Depois disso, cessou um pouco a chuva porque estava chovendo muito lá no local, lá no município e o corpo de bombeiros conseguiu ter um acesso melhor àquela região. Lembrando que o corpo de bombeiros está trabalhando incessantemente. A gente quer aqui reconhecer esse esforço do corpo de bombeiros para resgatar o corpo dessa mulher, né? Que, infelizmente, segue aí com insucesso nesse resgate. A família dela toda já está aqui. Ontem foram suspensas as buscas no fim da tarde porque não tem como fazer busca durante a noite, mas hoje, oito horas da manhã, eles já estavam lá de novo na cachoeira trabalhando incessantemente para resgatar o corpo dessa turista. E a gente fica torcendo aqui, fica na torcida para que ela consiga ser realmente resgatada. Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. A gente tem ainda aqui, ó, tem gente mandando foto para poder ter os ingressos aqui dos nossos cinemas. Nesse momento, vamos sortear aqui, vou pegar aqui, vou sortear o Cinemark. Atenção, Cinemark está aqui nas minhas mãos, mande a foto agora. Quem mandar a foto tem que mandar o nome e o bairro, o nome e o bairro de onde você mora, tá bom? Manda agora essa foto, a gente está fazendo agora, mostrando agora os ingressos para você fazer a foto agora. Manda pelo WhatsApp 904217147. Se você mandar agora, daqui a pouquinho eu já te dou o resultado dos ingressos desse bloco. Já? Cadê a foto? Aqui é imediato, viu, pessoal? está todo trabalhando lá para poder te mostrar a foto imediatamente. Enche a tela para mim aí, mostra aí. Cadê? É o Wilkerson, ele e a mulher. Estão ali, já fazendo a foto, par de ingressos para o Cinemark, fica lá no Estúdio 5. A gente vai para o rápido intervalo, são 11 horas e 43 minutos. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta com mais ingressos. Ainda tem aqui, olha, ainda tem dois pares de ingressos aqui para a gente sortear. Playart e Cinépolis. A gente volta já já. seul o calor não pode estar melhor. Chum, chum, chum. Chum, chum.